Oi gente, aí ó, tá nevando aí ó, é assim que neva e é assim que fica tudo quando neva, fica branco e escorregadio Olha lá, fica parecendo aqueles bichinhos que dá no Brasil quando tá quente, aqueles cupins, só que aqui só cai, já que eles não tem cupim eles tem neve Aí pra vocês, agora eu vou desligar que eu tenho que tomar cuidado aqui pra não cair que vai ficar inclinado, beijos